Esse ano o Teleton completa 20 anos de uma parceria muito bonita com a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD. Você vai conhecer agora um pouco mais dessa instituição que já realizou quase 2 milhões de atendimentos apenas aqui na capital. Beijo. As mãos da fisioterapeuta ajudam, mas os passos são dados de maneira mais independente a cada dia que passa. Evolução que acontece há 12 anos na vida de Ana Carolina aqui na AACD. Ela nasceu com paralisia infantil e hoje, com 13 anos, dá um show de desenvolvimento. E eu gosto daqui, aqui é minha segunda casa, como eu digo para minha família. Eu faço pilates, psicóloga, fono, grupo de alfabetização. Ela chegou, ela não sentava, ela era pequenininha. Então a gente trabalhou com ela todo o desenvolvimento motor dela, né? Hoje ela é uma menina independente, ela anda no andador, ela vai para a escola. Passou esse aqui. A gente trouxe aqui para a AACD um boneco que só mexia a cabeça. E com o passar dos anos e com a fisioterapia, a Ana Carolina foi desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. No início, a primeira meta da Ana Carolina era ficar na cadeira de roda. E hoje, graças ao desempenho dela, ao carinho dos profissionais aqui, ela está andando no andador. E com o passar do tempo, Ana mostrou que os objetivos evoluem junto com os sonhos dela e da família. A nossa meta é ela entrar no salão com uns 15 anos andando, de muleta. A AACD aqui do Rio Grande do Sul existe há 17 anos. Durante esse tempo, já realizou 1 milhão e 900 mil atendimentos e reabilitou quase 9 mil pacientes. E para manter toda essa estrutura, são 110 funcionários e 93 voluntários. Sérgio é um dos que abraçaram o voluntariado e trabalham aqui unicamente por amor. Eu estou aqui na AACD desde 2008, faço trabalho aqui no Bazar. Então, a AACD faz muito melhor para mim do que eu faço para eles. Porque é muito gratificante a gente poder ajudar as pessoas que estão precisando. A unidade da AACD em Porto Alegre está entre as 12 distribuídas pelo Brasil. Se mantém através de doações e uma das principais formas de captação de recursos é através do Teleton, exibido todos os anos no SBT. O Teleton é um mecanismo de captação que mostra o nosso trabalho e que é extremamente relevante. O Gaúcho sempre foi muito solidário com o Teleton, sempre fez a sua doação. Em momentos como esse, mais difíceis da economia, nós contamos também que as pessoas continuem fazendo a sua doação. Em 2017, o Teleton completa 20 anos. A música tema desta edição é Trembala, de Ana Vilela, que fala de inspiração de vida, conquistas e companheirismo. Esse ano, a meta é arrecadar 28 milhões de reais. O Teleton será transmitido pelo SBT nos dias 27 e 28 de outubro.